O Sr. Ministro, como é hábito, veio aqui fazer um certo frete a este debate e também enrolou com mais um plano um pouco imperceptível. Mas, ó Sr. Ministro, são os dados que revelam a crueza da situação e os níveis de pobreza são os de 2004 e são resultado da vossa política. O Sr. Ministro, que até é Ministro do Trabalho, vem reconhecer e bem que o desemprego é o problema principal relativamente à pobreza. E eu pergunto-lhe que medidas já tomou relativamente ao desemprego. Podemos conversar sobre salários, Sr. Ministro. Também é o relatório do INE, o mesmo que estamos a discutir, que nos diz que a média salarial dos jovens mais especializados, ouçam bem, são 651 euros dos jovens mais especializados e que a média salarial dos jovens é de 515 euros. E estamos a falar da geração mais qualificada de sempre. Com estes níveis salariais, Sr. Ministro Pedro Mota Soares não quer que continue o empobrecimento. Quando o Sr. também fala do desemprego e sabe perfeitamente que mais de 40% dos desempregados não têm direito ao subsídio de desemprego. Quando o Sr. sabe e não nos explica onde é que vai cortar, e está previsto neste orçamento, mais 100 milhões de euros em prestações sociais. Portanto, qualquer planozinho que o Sr. nos venha aqui apresentar, não passa do plano da caridadezinha. É a política da mão estendida. É a política de uma pobreza em que o Sr. se revê dos pobrezinhos e muito agradecidos pela esmola da sopa dos pobres. Muitos deles de cabeça em baixo e envergonhados. Nós não queremos isto. É a vossa política que levou a esta situação. De uma pobreza absolutamente extrema em mais de 2 milhões de pessoas, um milhão das quais tem rendimentos de 286 euros. Este é mesmo o resultado de 4 anos de uma governação que tinha como linha mestra o empobrecimento do país. Muito obrigada, Sra. Deputada. Intervém ainda o Sr. Deputado José Luís Freira pelos Verdes. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Eu, há pouco, tinha perguntado.